Quanto mais, e aí preste atenção, quanto mais você se aprofunda na oração, mais você se conhece. Vou dar um exemplo para provar isso que eu estou falando para vocês. Eu acredito que todos vocês aqui são pessoas de igreja, que vão à missa, que se confessam, não é verdade? Todo mundo aqui se confessa, vai à missa. Porém, você já viu aquele pessoal que não vai na missa, não confessa, você sabe que a pessoa não reza, ela vai na missa quando tem algum difunto ou algum casamento, né? Aí você chega para essa pessoa, talvez você tenha exemplo desse aí na sua família, no seu trabalho, e aí você diz assim, fulano, eu vou me confessar, que eu estou com muito pecado. Você devia confessar também. E a pessoa diz, eu? Não fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei. A pessoa se acha santa, a pessoa se acha sem pecado, entendeu? Ela não sabe quem ela é. Ela acha que pecador é Hitler, pecador é, sei lá, algum monstro aí da humanidade, algum comunista, alguém, sei lá. Ela não acha que ela tem pecado. Pelo contrário, ela fica caçando maus exemplos para dizer, tá vendo, olha, fulana da igreja fez isso, fez isso, aquilo outro, é por isso que eu não rezo. Quem já escutou isso, né? Quando eu era seminarista, não sei se eu contei isso, onde foi que eu contei isso, vou contar uma história minha de quando eu era seminarista. Tinha dois seminaristas muito diferentes um do outro na minha turma. Tinha um que, graças a Deus, não foi padre. Era bem doidão, andava todo deslechado. Era todo malucão, parecia mais um hippie do que um seminarista. E tinha um outro seminarista, ele era todo santinho, assim, ele era muito reservado, vivia dentro do quarto dele, ia muito para a capela, rezava muito, estudava, era muito compenetrado. E aí a gente estava na mesa, que é a mesa da nossa turma, né? Então, na primeira onda de seminário, a gente estava na mesa, eu gravei essa cena porque ficou na minha memória, né? E esse seminarista santinho, santinho, né? Assim, bonzinho, né? Tranquilo, que não parecia o hippie, fez um gesto assim, mal educado, assim, meio ignorante, fez, me dá isso, alguma coisa assim, meio mal educada na mesma, sabe? Aí o outro, que é meio doidão, que era meio hippie, meio maluco, falou assim, é por isso que eu não rezo. Aí esse meu, esse nosso, esse seminarista, esse outro meu colega, né? Que era mais tranquilo, né? Que é esse menino recatado, que fez, que foi ele que fez essa falta de caridade, virou para ele assim, bem calmo e disse, é por isso que eu rezo. Calou a boca dele, né? Vocês entenderam? Ele reza porque ele sabe do defeito dele, né? Então, eu achei aquilo fantástico. Nunca esqueci, olha, eu tinha, na época, 18 anos, nunca esqueci. Achei fantástico, né? Porque o outro falou, e a gente encontra, ah, os pessoal da igreja, os pessoal ficam escutando o padre falar, não sei o quê, mas tem tal e tal defeito. Por isso que eu não vou, filho, é o contrário. É por isso que eu vou. É por isso que você está aqui. Não é porque você é um santinho, né? Não é porque você acha que não tem defeito. Você sabe. E a gente vai descobrir mais ainda.